Boas! Pessoal! Está aqui! Falou furbonas! E sejam bem-vindos a um novo vídeo bem troll aqui no canal que eu fiz... em livestream! Espero que curtam imenso, pessoal! Eu quero contar com o apoio de todos vocês! Yeah! Muito obrigado pelo vosso apoio deste já, pessoal! Isto foi de propósito... Muito obrigado pelo vosso apoio! Eu agradeço aqueles que estão ainda a valorar a qualidade de conteúdo e é... Espero que gostem! Dark Knight! Why are you so serious? Iron Man! Ok... Batman! Big Daddy! Consequences will never be the same! As consequências nunca vão ser as mesmas! Uau! Ok! Rápido! Ok! Era só isto? A parte mais interessante que eram os comic books, que eram os livros... Não tinham! Blockbuster, o jogo! Agora são filmes! Os filmes mais famosos! Se vocês conhecerem algum, pessoal... Está aqui Harry... É Harry Potter, não é? Yep! Acho que é! Ah! Ok! Nós temos que passar ali rápido, pessoal! Está ali o Avatar também! Uau! Eu não sei se estou a fazer a coisa certa, mas... Suponho que ganhei! 3-2! 3D é o autotune dos filmes! Segurança do aeroporto! Isto está a ficar aleatório demais! É para despir a pessoa! Ok! Nós temos que despir a esta pessoa! Nós temos a segurança do aeroporto! Pessoal, eu vou ser banido da Twitch! Eu não posso ser banido do Youtube também! Ok! Invasão de privacidade nos aeroportos! Por favor! Exato! Troca a segurança por bacon! Bacon grátis! Pare ainda de molestar-te! Ok! E é melhor do que a comida dos aviões! Dá-me algum! Não! Não! Nobel Prize Infinita! Exato! Pessoal! Troquem a segurança por bacon! É a seleção! Eles sabiam que eu ia jogar este jogo! Wikileaks é aquela... É um site que foi criado pelo... Estava a faltar o nome dele! Mas que desvenda alguns dos maiores segredos do estado norte-americano! E mandou coisas! Estranho! Meu Deus! Eu não posso fazer isto aqui! Ok! Magnífico! Estamos agora aqui! Está aqui um Talibã! Morto! Top Secretos! Meu Deus! Os soldados estão a matar pessoas! Ah! Este jogo! Agora vamos até aos Estados Unidos da América! Magnífico! A culpa é de quem me aconselhou este jogo pessoal! Os políticos mentem! Meu Deus! A sério? Ah! Já percebi pessoal! Para quem não está a entender bem! Nós vamos entrar em vários planetas e cada um é uma parte do mundo! Primeiro estavam a dizer que os soldados matam pessoas e que era grande a mistério e ele ficou de boca aberta! E agora nos Estados Unidos ficaram de boca aberta porque disseram que os políticos mentem! Em Portugal também fazem isso! Não é só nos Estados Unidos da América! Agora estamos na... Na... Oh! Ele está a defecar tijolos! Para alguma razão ele está a mandar uma poeta tijolística! Ok! Ah! Se não tiveres nada para esconder não tens nada para ter medo! Ah! Mas agora ele está a correr! Isto é uma crítica à sociedade! Eu gostei bastante! Ok! Pressiona baixo espaço para ligares ao Justin Bieber! Ok! São as duas pessoas mais adoradas do mundo! O Edward de Twilight e o Justin Bieber! E a Miley Cyrus agora! Ótimo! Ok! Agora temos de chegar para aqui! Espera! Muda para este lado! Como é que eu vou conseguir fazer isto? Ah! Ok! Talvez assim! Ah! Eu sou... Eu não sou sempre inteligente pessoal! Peço desculpa! Ok! Nós agora podemos ir com Miley Cyrus! Kissos! Eu tenho que vend minha vida pra lá! Eu tenho que vend minha vida pra você! Eu tenho que vend minha vida pra você! Eu tenho que vender você! Eu tenho que me Você me entendeu Ou é? Dolce? Eu tenho que vender alguém melhor por aí! Qu sinners? Eu tenho que vender por aí! Não! Mas que vocês são cantos se jogadinhos nos CD», vocêВО Espera! Espera! Não! Baby! Baby! Aquela pessoal era a música 2.0 do Baby. Bastante melhor eu acho. Certo? Quem é que achou que foi a melhor música de sempre? Melhor do que a original. Melhor do que a original sem duvida. Ótimo! Não há problema porque a música está tão bem feita que merece. Ah! O objectivo é a sobreviver? Pessoal, foi bom conhecer-vos. Eu adorei conhecer-vos. É de que lado? Ah! Não! Agora é uma cutscene. O terrível tempo do poder infinito. Poder ilimitado. Ou da energia limitada. BP, o... Março de 2011. Nuclear Fukushima. Em Novembro de 2011. As turbinas de vento decapitam paraquedistas. Em Julho de... Uau! Isto está agressivo. Em Julho de 2012. O maior... Pessoal, nós vemos que está quase no final. Novamente. Flying Angry Birds. Barely miss one damn pig. Ok... Estão-me a tentar matar, pessoal. Ok... E agora é o Steve Jobs. Nós somos outra vez o Steve Jobs. Ah! 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 Ótimo! Ok... Não! Não era aí! Ok, era ali. Eu queria entrar ali. E... Isso! Entramos! Ok, nós temos que entrar sempre no laranja, pessoal. No entanto, tem coisas a tentar matar-nos. Basicamente... Ah! Ah! Ok. Ah! Ok! Não! Ah! Passamos! A aplicação proibida. Pessoal, vocês sempre quiseram ver a aplicação proibida, certo? Bem, hoje vamos ver a aplicação proibida. Não há aplicações de paid. Mas... É isso, pessoal. Digam-me se vale a pena continuar a trazer mais vídeos assim diferentes e originais e divertidos. Eu conto com todo o vosso apoio. Mago, eu gostei com a testa. Um abraço! E até à próxima! Tchau! 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 Tchau!